E aí galera, aqui é a Jana e hoje a gente vai jogar mais um jogo indie de terror chamado Isabela, que é uma paciente que já faz algum tempo que não vai no médico. E aí o médico pediu pra quem? Pra mim ir procurar ela pra ver o que que tá acontecendo, por que que ela não tá indo mais ao médico. Ela tinha alguns problemas de delírios e ela não tava muito legal e aí eu vou atrás dela. Então vamos ver o que que tá acontecendo com a tal da Isabela. A paciente 137, temos que ir atrás dela. Tá, aqui não é, tá fechado. O legal é que eu estou com uma lanterna nesse lugar, não tem luz, pelo jeito essas iluminação aí tá meio ruim, né? Aí tem um telefone, tá sem energia pelo jeito. Aqui não dá pra ver. E aí, mas aí, onde que eu vou aí se não tem como mexer em nada? Tem um cigarro. Quem estava fumando? Opa! Opa! Aqui é meia-noite, será? Isabela, não é você não, né? Eu acho que o jogo vai se passar só aqui, pelo jeito, hein? Cadê essa paciente? Eu que tenho que ter uma paciência com essa paciente! Tá, destrancou a porta. Não foi nada, gente. Para com isso. Não foi nada, só. A porta se destrancou sozinha? O que é isso? Uma câmera? Por que trancaram a porta? Como eu uso isso? Gente, o que é isso? Eu peguei uma câmera. Parecia uma câmera, né? Pelo menos. Eu não sei usar. Ah! Para, por que abrir a porta desse jeito também? Sem necessidade. Essas portas abrem tudo sozinha. Vai deixar eu ir agora? Beleza, tá. Tem uns potes aqui, parece um pote de mel, sei lá. O que é isso? Não tem como mexer. Podia arrumar a luz desse lugar, né? Porque tá uma escuridão. Para. E eu acho que estão colocando os pacientes em cela, né? Não dá pra enxergar muito bem. Ah, vai aparecer uma coisa. Para. É ela. Cadê ela? Ela tá ali, ó. Ah, ela. Ah, nossa. O que você tá fazendo aí? Colocaram você aí, né? Ô, Isabela, o que é isso? O que é isso, Isabela? Desculpa. Eu não tenho culpa, na verdade. Só me mandaram vir ver você. Tchau. Ai, tá muito escuro, tá muito escuro. Meu Deus, se tava escuro antes, pense agora, então. Nem essa lanterna. Minha lanterna parece que tá pior que antes. Tentar conversar com ela, né? Vamos ver, né? Se, né? Ela para. Deve ser ela. Para com isso, Isabela. Não sei. Eu peguei um negócio que achei que era uma câmera, mas não sei agora mais. Um pote de mel pra ela. Será que ela não gosta de mel? Vai, né? Aqui. Ah, aqui dá pra... Trocar o item. Ah, tá. Ah! Agora que eu aprendi a mexer... Ah, não. Você tá brincando. Eu tenho uma câmera. Eu tenho. Isabela, o que você está fazendo comigo, Isabela? Por que fazer isso? Só uma foto, Isabela. Isso, foi isso. Obrigada por jogar. Pronto, morri. Ela deve ter me matado, sei lá. Eu sabia que o jogo era curto. Pensei que era tanto. Mas valeu a pena. Foi bom. Vamos falar a verdade. Foi bom. Para quem gosta de jogo assim, de susto. Esse aqui, ó. É perfeito. Então, é isso, pessoal. A gente... Era o nosso objetivo do jogo, só achar, né? Achar paciente 137. Eu achei. Pronto. Achei. Só isso. E ela também me achou. Então, acabou. Feliz pra sempre. Espero que vocês tenham curtido aí o joguinho. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo, abraço. Até mais. Tchau.